Tu vai ficar sozinho aí, né? Você fica sozinho O papaizinho vai trabalhar Você vai ficar aí sozinho Não é? Vai ficar triste, vai esperar o papaizinho Vai esperar receber o papaizinho Quando chegar alegre, vai dar um beijo no papaizinho Vai? Como sempre a quer, um abracinho Quando chega, quer? Hein? Hein, papaizinho? Hein, papaizinho? Vai querer um abracinho do papaizinho? Vai? Papaizinho ama ele, hein, papaizinho, né? Dá um beijo no papaizinho, dá? Dá, vai dar um beijo no papaizinho, vai? Hein, meu fofinho? Hein? Desce, desce, vai desce Desce sim Desce Desce Beijo